É rapaz, saiu aí o Stellar Blade, né, mas a galera tá reclamando de algumas coisas que tá rolando no jogo, né, principalmente sobre uma possível aí censura do game em relação a alguns trajes da personagem principal, né, algo aí que a gente vai conversar sobre isso, porque você já tá começando a deixar uma galera ali um tanto bolada, bolada com o negócio. Então antes de mais nada, deixa aquele seu like, se inscreva aí no canal e vem comigo pro vídeo. Então, o que que tá acontecendo, né, o Stellar Blade, ele atualizou, ele recebeu uma atualização que é tipo o patch de The One, eu joguei a versão antes do patch de The One, então tem a demo, a edição de review, que foi a que eu recebi, e agora a patch de The One, se eu atualizar eu vou tá nela inclusive, né. E qual foi essa polêmica sobre o patch de dia 1 inicialmente, só pra gente entrar na discussão que vocês entenderem. Bem, a primeira está relacionada a esse grafite que tinha aqui, né, porque você tem o R-Shop aqui, e mostra aqui a direção, e você tem um grafite ali que tá escrito hard, né, então a junção dessas duas palavras aqui, ela é uma palavra que, só pros americanos entenderem, tipo, eu tive que pesquisar, porque aqui no Brasil ninguém sabe isso, mas é uma forma ali, é, é tipo, eu não sei como que eu vou explicar isso aqui, né, mas é uma forma ali pejorativa e preconceituosa ali, de você, que as pessoas utilizam ali pra se referir a alguns grupos de pessoas ali, né, falando da forma mais light possível aqui. Enfim, isso aqui é algo que não foi intencional da empresa, porque os caras são coreanos, então assim como a gente aqui do Brasil, né, a gente não faz, não faria ideia do que é isso aqui, mas quem é dos Estados Unidos, é, sabe, vê o significado disso aqui, então acabou sendo uma coincidência, né, e eles então foram lá e removeram, eles foram, falaram, não, beleza, né, e removeram aqui o, 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 esse grafite, colocaram, substituíram por um novo grafite, né, então essa aqui foi a primeira, entre aspas, polêmica, porque, né, não, a gente vê aqui que não foi algo intencional, né, mas foi algo ali que a galera comentou nos primeiros dias de Stellar Blade, inclusive. Mas, junto com esse update aí, que chegou o update 1.002, tá aqui onde a galera tá reclamando sobre as censuras do jogo, tá, porque o que que aconteceu, né, a gente teve essa atualização, né, esse novo update, que modificou e deixou menos amostra, alguns trajes da Eevee, e aí levantou um questionamento da galera, falou, peraí, o que que tá rolando aqui, porque veio esse update junto, será que a Sony aproveitou ali pra mandar uma censuritia ali dentro do Stellar Blade, né, mas vamos lá, vamos por parte, porque é um, é um, é um assunto complicado, né, bem, é, depois dessa polêmica aqui, a gente teve aqui a censura, né, a que mais foi mostrada foi nesse traje aqui, mas a gente tem outros trajes também, né, é, é, esse aqui traje da Eevee, que era antes, né, a versão antes do patch, se você for ver, é, aqui não tinha nada, e aqui ele era mais, é, mostrava mais pele, né, e a nova versão, você tem, tipo, uma faixa que ficou aqui agora, pra não mostrar essa parte decotadona, e ele ficou bem menor nessa área, que ele não fica puxadão aqui pra cima, então ele ficou assim, né, então, ele ficou bem mais tampado em relação à versão original, mas não foi apenas esse, a gente tem outras versões, como esse aqui também, que mostrava, né, e aqui agora, eles adicionaram isso aqui nesta parte, né, onde a gente só tinha até a barriga, né, e agora eles estamparam, é, de acordo até com os trailers, o pessoal tava falando, que eles pegaram aqui um trailer de Stellar Blade, né, e dava pra ver que nem essa partinha aqui, né, acho que tá dando pra ver, né, pessoal, nem essa partinha do tecido no meio da barriga era pra aparecer, ou seja, esse traje provavelmente dá pra mostrar inteiro aqui, né, e não ter nada de, na parte do meio ali do traje, né, é, pelo ícone do traje a gente consegue notar que também a forma original, pelo menos dele, foi designada desse jeito, entretanto ele foi modelado pra parecer uma forma um pouco mais light, né, a gente tem aqui também, né, trechos que mostram o traje original, colocando uma camada por cima, onde ele não tinha, na versão original, e aqui, é, a galera, é, mais uma teoria, né, a galera teorizando que era pra mostrar mais pele nesta parte aqui do traje, devido ao ícone dele, né, mas ele adicionou uma parte aqui, como se fosse, tipo, um maiô, né, esse aqui também provavelmente não era pra ter essas faixas, aqui talvez já não sei, né, já, sei lá, um pouquinho longe, e a gente tem também esse outro traje que adicionou uma meia calça, antes não tinha, eram só as pernótias de fora, aí, né, e aqui é o traje que a gente mostrou, ahn, no game, né, então assim, claramente a gente teve uma modificação de trajes, a gente teve uma modificação realmente palpável, outras são mais teorias, como a gente pode ver aqui, é baseadas mais no ícone, então pode ser algo que mudou, mas, vai ficar aquela questão, o que aconteceu aqui, será que rolou, será que foi a Sony ali colocando, não foi, então, a gente tem uma outra coisinha aqui, ahn, que a gente precisa falar, tá, e discutir sobre isso, que é a palavra do próprio desenvolvedor, a gente vem aqui, ele fala aqui, né, se tinha alguma ideia de voltar pra versão anterior, antes dessa censura, né, estão perguntando isso numa entrevista, e se ele reconhece que tem algum problema relacionado a isso, né, e ele fala que também, sabe, né, reconhece esse problema, sabe, desse problema, e fala que, entretanto, né, esse costume final é o que eles queriam mostrar pros jogadores, ele fala que o que eles queriam mostrar era a roupa, né, da versão 1.002, então ele quer falar que esse é o produto final, tá, é, mas, entretanto, isso não pode convencer todo mundo, talvez a resposta dele não convença todo mundo, então, é, vai ter uma discussão interna em torno disso, né, então ele acha que vai ter uma chance de responder isso em breve, né, então, assim, ele basicamente falou que, a princípio, isso aqui é intencional, que eles fizeram, que era a versão final que eles queriam, então, é, entretanto, ele sabe que gerou essa discussão, então ele vai conversar sobre isso internamente, né, então o que acontece, é, a galera começou a especular aqui, de que provavelmente, né, ele falou dessa forma, que inclusive, ah, ele reconhece o problema, vamos discutir sobre isso, né, mas que era o que eu queria, então, aparentemente, muita gente tá falando que é como se ele tivesse sido pressionado a falar isso, né, ou talvez tenha sido pico de surpresa, e, pô, ele já não vai chegar assim e colocar, é, a empresa contra, a empresa deles contra a Sony, então ele falou desse jeito e vai discutir com a Sony, não, o que que rolou aqui, né, então muita gente partiu desse princípio, né, de um outro lado, a gente tem o fato de que a gente pode realmente ter tido aqui nessas roupas, um redesign por parte ali deles, de geração criativa, eles quiseram redesignar alguns desses sets, e assim, ambos os lados são meio esquisitos, porque a gente pode, talvez, ter junto nesse patch aí, sem avisar eles, os caras viram, pegaram umas roupinhas, falaram, vamos diminuir aqui o negócio, né, mas, é, se você for ver por um outro lado, tem tanta roupa no Stellar Blade, que é tão pior quanto essas aqui, nesse pior, eu falo assim, no quesito, de mostrar o próprio traje de pele da personagem, que, basicamente, mostra tudo ali, eles não foram afetados, então, assim, você tem uma série de outros trajes, tá, que são muito, muito amostra, e não são trajes difíceis de pegar, porque poderia até ter esse pensamento, né, eles colocaram isso nos trajes mais fáceis, né, que é, aí, é, só quem for um pouquinho mais a fundo ali vai pegar, não, porque o traje de pele é só você remover o traje, você tá ali, então, assim, embora a gente tenha essas mudanças, né, que diminuiu, ali, o nível de pele da personagem, a gente tem uns tantos outros, então, realmente, não dá pra, pra, pelo menos, no meu ponto de vista, eu chegar e falar, ó, foi isso, foi aquilo, a gente teoriza, né, mas, é, é, é válido pra ambos os, os lados, né, pode ser um redesign, porque, por um outro lado, tem tantas outras ali, que ficou ali, a mostra, que não mudou nada, mas, talvez, possa ter sido, realmente, algo interno ali, que os caras falaram, não, vamos, mandar junto ali, com o Petson aqui, né, pra ver se vai, e, aí, rolou isso, é, então, é, é, é uma discussão meio complicada, e, assim, né, é, eu entendo que, pô, pra mim, não é nada demais, né, você tem um, ah, tá bastando um pouquinho menos pele, mas, eu acho que o centro da discussão, né, se, de fato, foi isso, não é esse, o centro da discussão é a intenção de você tirar algo que foi feito ali pelos desenvolvedores, né, é, não é, ah, porque o jogo vai ficar, pior ou melhor, porque tá mostrando mais ou menos da personagem, eu acho que quase ninguém pensa assim, eu acho que a questão é a intenção mais por trás, né, de você tentar remover uma coisa do jogo, que, é, o que os desenvolvedores querem colocar, porque você acha que não pode ter personagem mostrando muitas coisas, né, então, aí, é algo que vai contra, no meu ponto de vista, ah, do princípio dos desenvolvedores, e, assim, o que o desenvolvedor falou, eu não sei, né, é, eu não consigo ver uma 100% confiança nele, mas, também, é algo plausível de acreditar, então, é isso aí que tá rolando com o Stellar Blade, né, é, cara, ao mesmo tempo, tem tantas outras coisas, e tantas outras roupas, né, e a gente vai ver, né, vamos ver se eles vão voltar atrás, né, se voltar atrás, com certeza, eles também não vão culpar a Sony, então, acho que a gente nunca vai saber quem é a culpada, eles podem falar que, ah, como a galera reclamou, a nossa intenção era ser esse visual, mas a galera não gostou, a gente vai voltar, só que eles nunca vão falar, pô, foi a Sony, a gente conversou, e eles falaram, não, vamos voltar, né, óbvio que isso não vai rolar, né, até porque é uma questão bem interna, é uma questão, ali, de duas empresas, né, eu acho que, por a Sony ter ajudado muito o Stellar Blade, é, eles não vão se queimar por causa disso, só que, ao mesmo tempo, é isso também, né, porque a Sony ajudou no desenvolvimento do Stellar Blade, então, se fosse pra fazer isso, será que já não teria conversado com a Shift Up, eu acho, né, então, assim, cara, é um negócio que fica muito em questão de teoria de conspiração, assim, mas, de fato, teve essa mudança, né, e é isso, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, porque é bem, é bem, é uma situação bem louca, né, mas, é, espero que você gostasse desse vídeo, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.